E hoje eu vou estar tentando aqui completar com vocês o desafio de visitar 10 pontos denominados. Primeiro de tudo, eu caí aqui próximo ao cruzamento da sucata, nessa pista aqui que tem esses driftboards. Então vamos lá, vamos que vamos galera. Esse vídeo pode ficar um pouquinho curto, mas é porque alguns amigos falaram comigo que era impossível, que não tinha como. Então vamos lá, vamos mostrar que tem como sim fazer esse desafio sozinho. Vamos lá, a gente já passou aqui por cruzamento da sucata, vamos passar ali pelo bairro. Mais uma dica que eu dou pra vocês galera, pra você que tá assistindo esse vídeo. Tenta fechar um squad com seus amigos e ativa a assistência de grupo e fala pros seus amigos fazerem a mesma coisa. Porque assim vocês completam esse desafio de uma forma bem mais rápida. E se vocês quiserem usar os comentários aqui pra irem se adicionando, podem ficar à vontade, fechou? Então vamos lá, já visitei dois pontos. A gente percebe que a safe tá aqui no meio, então já tem alguns locais que a gente dá pra visitar. Eu provavelmente vou acelerar esse vídeo pra ele não ficar tão extenso. Então vamos que vamos. Vamos dar visitada ali na colinas. Eu tô fazendo isso, esse vídeo... Eu vou tentar nem fazer corte justamente pra mostrar que dá pra completar esse desafio sim sozinho galera. Mas vamos lá. Colinas. Tem que ter alguma coisa né rapaziada, driftboard, ganado de impulso, essas focitas. Na minha opinião começar aqui pelo Coisa Mecloçucato é uma boa, porque tem diversos pontos denominados aqui por perto né. Aqui é o parque agradável. Daí, como o lado do saque tá pegando ali, o que a gente faz? A gente vai pra margens desnobes. A gente vai pra margens desnobes e depois a gente vai pra lá pra aquela regiãozinha. Vamos pra margens aqui galera. Tô tentando fazer o mais rápido possível aqui. Encontrar o Barry Allen que tem dentro de mim desse driftboard. Bora minha querida. Bora minha querida. Mas quanto isso galera, fala aí o que vocês atearam aí desse Morada X, o que vocês acharam das skins do Passos de Batalha. Vai falando ali, vai falando. Deixa aí nos comentários. Eu particularmente curti bastante o Rasa. Eu acho que esse foi o Passos de Batalha que eu mais curti. Pra falar a verdade pra vocês. Eu curti de todos os skins. Não tem uma que eu fale assim. Nossa, eu não gostei. Tipo, não tem. É inexistente. Ações de skins que já haviam se lançadas, mas tudo bem. Aqui galera, a gente tá só curtindo aqui um pouco. A gente já tá chegando no Galpões. E a safe já tá chegando. Só que se a gente conseguir visitar todas essas direções aqui de gelo, é tranquilo. Porque aí lá no... Quando a gente for pra safe, a gente já consegue fazer isso. Fazer a missão. A gente vai visitando os pontos denominados. Pode depender muito também, galera, de onde vai fechar a safe aí pra você. E eu particularmente tive, assim, sorte, né. Porque a minha inicio é bem amiga, coisa nessa sua casa. Daí eu já peguei o driftboard. Então, você pode ir startando, né. Até cair num local bacana pra você começar. Mas você vê, a gente já tá aqui quase completando pra falar a real. Eu não sou lá esses pilotos muito habilidosos. Mas tá aí, rapaziada. Eu não vou nem estar fazendo manobras. A gente pode dar ruim. A gente pode seguir aqui em ALT é lag, só pra dar uma passada. Alô, uma tia. Eu já correu uma pra quase tudo, né. Infelizmente, não tem... A dica que eu dou pra vocês é aquela do início de bombar os quadros com seus amigos e ativar a assistência de grupo. Vai lá, cria um desafio e ativa a assistência. Acho que é a melhor método. Esse vídeo é mais pra, como já falei, de repetir, mostrar que não é impossível de realizar desafios sozinho. Pra ser amigo, set boss, set girl. E não tem... Sei lá, a gente também não tem um amigo online que você tá jogando. Se você quer completar logo. Tá aí, galera. Pega o driftboard. Coloca uma musiquinha de fundo aí. Vamos lá, tô quase chegando. Vamos que vamo. Cadê, cadê, cadê. Eu sou o gato. Eu fiz a conta aqui. Lembrando que esse desafio já é dos desafios aprimorados, né. Quando você quer desbloquear. Eita, o robô ali do lado esquerdo. Estilo desbloqueável lá. Pro... Pro Lord lá. Então, galera. A gente conseguiu completar. Basicamente, foi isso. É um desafio, assim, que não é tão comum. Se você fizer com seus amigos, fica bem mais tranquilo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece do like, de se inscrever no canal. E se tiver alguma coisa que você não gostou, deixa aqui nos comentários. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!